Olá galera, aqui é o Fabio novamente da NET.com, assistência técnica em celulares e informática. Essa é a parte 2 do vídeo sobre o i8552b. Na hora da montagem, galera, eu percebi aqui, não tem como passar batido, muita oxidação na placa. Tá vendo, ó, essa parte branca é tudo oxidação. Então não tem como você fechar um serviço, mesmo que o cliente não tenha reclamado do mau comportamento do celular, não tem como eu fechar um aparelho com essa oxidação aqui. Então eu vou dar uma limpada rápida aqui, tá? Vocês podem acompanhar aí, tá ok? Álcool isopropílico, um pouquinho de álcool isopropílico e escovinha, só a parte de baixo. A diferença é que saiu toda aquela mancha branca, né? E você quer fazer uma a mais, viu? Não precisa falar para o cliente que você fez uma limpeza na placa. Tá, eu vou tirar um pouco do zoom para a gente continuar aqui. Agora a gente vai colocar o LCD nesse aparelho. Vamos lá? Bom, vamos lá, vamos colocar aqui o aparelho aqui na placa aqui no house aqui. Ó, vou ter que desoxidar também o house. Também está muito cheio de oxidação. Vamos lá, vamos lá. Tá bem limpinho de novo. Galera, já está à noite, já que é a hora de dia, né? Eu estava fazendo para vocês esse vídeo aqui. Ó, vamos lá. Bom, colocamos aqui a placa no lugar. Certo? Só um segundo. Primeiro eu tenho que colocar o LCD. O LCD vai encaixar aqui o flatzinho nesse orifício. E eu vou mostrar para vocês como se instala. Porém, eu não vou mostrar colando, tá ok? Porque a parte da colagem é uma parte mais simples já, né? Então a galera já está sabendo já. Então eu colocou o LCD, passou por esse orifício, né? Aqui eu já posso colocar o touch também, que está aqui, ó. O touch eu vou passar por esse orifício aqui em cima. Tá? O botão home está guardadinho ali. Cuidado com o botão home também para você não perder, tá? Que eu não vou usar agora aqui. Como vai ser para teste, eu vou mostrar. É para agilizar o vídeo, tá gente? Eu não quero um vídeo muito longo, não. Então aqui eu vou erguer a travinha. A placa está sem a bateria. Eu posso erguer a travinha aqui com essa espátula de metal. Tá? Eu vou encaixar o touch aqui, ó. Flatzinho do touch, né? Vou encaixar aqui no LCD. Encaixou. Fechando a travinha aqui. Perfeito. Agora eu vou colocar a placa aqui no house. Lembra que eu falei para vocês que não tinha um parafusinho preto aqui, né? Eu vou colocar um parafusinho preto aqui também. Ou cromado mesmo. Conectei aqui o flat do LCD. Aqui em cima conectei o flat do sensor de movimento. Certo? Deixa eu pegar um parafusinho aqui. Para fixar essa placa aqui na... Ok? Esse aqui é o alto-falante. Estava solto aquela hora já, né? Solto o modo de dizer. Está bem frouxinho, né? Está fixado aqui. Vamos aqui colocar a bateria. Você pode até colocar já aqui, ó. Deixa eu ver como é que está aqui atrás, ó. Se não tem oxidação. Presta atenção muito em oxidação, viu, galera? Às vezes um botão não funciona aí por causa de oxidação. É só você passar aí uma... Uma escovinha com o óculos isopropílico. Se adianta um lado bem grande para você, para agilizar o seu lado, tá? Ó, eu encaixei aqui. Não está colado ainda, como eu falei para vocês, mas eu vou ligar o aparelho. Está com todos os selos ainda, tá? Da garantia ainda. Deixa eu colocar um pouco mais de foco. Vamos ligar ele aqui. Vamos ligar ele aqui. A bateria está baixa, galera. Eu acelerei, porém eu não cortei o vídeo, tá? Ó, ligando legal. Está com o carregador conectado já. Não tem senha, mas está funcionando 100%. Está vendo? 100% funcionando. Ok? Aí você testa a câmera também, muito importante. A bateria está fraca lá. A bateria está fraca e não vai abrir a câmera. Mas é isso aí, gente. Se eu puder ajudar vocês aí, peço o like de vocês. Peço a inscrição no canal. Ok? Eu preciso muito do seu like. Eu preciso muito da sua inscrição. É de coração mesmo que eu estou falando que eu preciso. Preciso saber se eu estou ajudando vocês. Se eu estou podendo, né? Ajudar vocês em suas assistências. Quem trabalha em casa também. Ora, Deus, que Deus abençoe vocês poderosamente. Ok? Prometi a segunda parte. Está aqui a segunda parte. Daqui a pouco eu vou postar para vocês aí. Ok? Aqui foi mais um vídeo do Fábio, da net.com. Assistência técnica em celulares e informática. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E fui! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí